Já se inscreve, já deixa seu like e já compartilha esse vídeo. Estamos tristes e também olha pra piorar a situação, sabe? O próprio jogo travou e a gente estava já gravando esse vídeo. E o campeão da Libertadores foi o Flamengo, o campeão da Champions foi o Real Madrid. Vocês podem ver na tela. E o campeão da Sula foi o Bragantino em cima do Llanos. Real Madrid campeão mundial, fim da temporada. Aguarde. A gente perdeu pro Guarani de 1-0 e a gente ganhou do Libertadores 3-1. Essas são as novidades, porque o jogo travou. Olha que legal. Ai meu Deus, ai meu Deus. A gente foi campeão do Paraguai e estamos tristes por ser eliminado. Palmeiras foi eliminado na semifinal pelo Flamengo. Internacional eliminou o Boca por 1-0. Acho que é isso. Só isso de novidades, né? Então já se inscreve no celular, que já compartilha. A gente foi eliminado. Eu não sei se eu vou pra outro time. Depende do time também que vão me querer. E é isso aí. Episódio 13. Tô triste. Tem que aguardar essa coisa aqui. Então eu já volto com vocês. Aqui eu já falo até... Olha que legal a atualização. Copa Nacional, Copa Mundial de Clubs, foi o Real Madrid. Liga dos Campeões. Foi o Real Madrid. Liga da Europa. Foi o Roma. Libertadores. Foi o Flamengo. Da África. Foi o Vícieo Cobb. Da África. Foi o Belosidade. Da Sul-Americana. Foi o Bragantino. Acho que a atualidade foi da CONCARF. América do Sul. A Argentina foi campeão. É do... Tipo, Brasileirão. Campeonato Brasileiro. Campeonato Argentino. Ternelson. Na Argentina, River Plate. No Brasil, Palmeiras. No Chile, foi o Antofagasta. Na Colômbia, o Tolima. No Equador, LDU. No Paraguai, Clube Nacional. Que é a verdade, gente. A Yaxuxo. Foi o do Peru. Penharol foi do Uruguai. E depois do Esportivo Táxira. Da Venezuela. Copa Argentina. Foi o Vélez. Copa do Brasil. Foi o Flamengo. Copa do Chile. Foi o Colô-Colo. Julio Barranquilla. E a Aragua. Na Ásia. Foi esse time aqui. Vou falar porque eu não sei direito a tradução. Junbu, Kimoto. Ulsan. É da Coreia. Essa eu não sabia. Da África. Foi esse aí. América do Norte. Que é? Aí, na Europa, quem foi o campeão da França? Foi o PSG. Ela não é o Bahia. Itália Juventus. Cadê? Portugal foi Sporting. Cadê? Espanha foi o Vila Real. O que é isso? Cadê o Barcelona? Ah, mentira. O Barcelona não ganha nada. É muita coisa. Aí, o Barcelona ganhou a Copa da Espanha. E os times? O jogador do ano foi o Tishteggen. Recebeu a sua bola de ouro. A direção do time está deslumbrada com o sucesso da equipe nessa temporada. Obrigado. Sol de América. Não, não, né, gente? Não. Não. Orense. Eu vou continuar no meu time, viu? É! Uh! Bem, gente. A gente tem uma difícil temporada. Tem que evitar o rebaixamento. É! Vamos ver aqui, poxa! Cerro Porteno e Guarim, né? Subiram. Cadê? Jogador novo. Marco! Acertei. Pronto. Pergunta, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Próximo jogo a gente pega aí. Não fui. Tchau.